O Simpro está criando uma ação solidária para os trabalhadores dos Correios. Em greve há 24 dias, os funcionários do órgão tiveram seus salários cortados por lutarem por seus direitos. O sindicato recolherá alimentos não perecíveis para a montagem de cestas básicas. E as doações poderão ser feitas na sede do Simpro, no SIG, de 14 a 18 de setembro. Participe! E as doações poderão ser feitas na sede do Simpro.